Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre a motosserra a gasolina Então se você é aquela pessoa que pensa que motosserra é apenas uma ferramenta de uso exclusivo Para cortar grandes árvores, saiba que você está enganado Ela também acaba sendo bastante utilizada em áreas urbanas Para ajudar na manutenção de jardins E se você é aquela pessoa que está procurando uma motosserra boa e barata Aquela melhor motosserra, nesse vídeo aqui você vai descobrir qual é a melhor motosserra a gasolina do mercado Para que você possa fazer diversas atividades desde uma simples folha de árvore Cortando pequenos galhos em seu jardim ou até mesmo Para você que está precisando retirar aquela árvore que está perigosa demais e está querendo cair Você vai descobrir qual é a melhor motosserra do mercado que seja ideal para as suas necessidades Então já deixa aquele like maroto, confere a sua inscrição Que aqui no Mundo Fácil tem vários reviews de diversos produtos Desde utensílios de cozinha até ferramentas Então vamos conferir qual é a melhor motosserra do mercado para você ter aí na sua casa A primeira motosserra que eu separei para vocês é uma motosserra da Toyama Essa motosserra aqui é uma motosserra a gasolina modelo TCS 53 HP Você pode escolher entre a cor branca ou a cor vermelha Além disso, essa motosserra aqui é uma motosserra nascida Ela foi criada para a utilização ocasional Então se você não pretende usar muito, essa motosserra aqui é ideal para você Além disso, ela tem sabre com 18 polegadas, motor 2 tempos com 51 cilindradas Tem partida manual, rotação máxima de 11.000 RPM E o combustível dela é gasolina Ela é ideal para você que quer fazer alguns servicinhos na fazenda, sítio, pomares, arborização, frutificação, cortar lenha e até pequenas manutenções Além disso, ela tem capacidade no tanque de meio litro com freio de corrente Mecanismo de arranque dela em polia retrátil Além disso, ela é leve e potente, tem um excelente rendimento e alto desempenho Então vai conseguir efetuar os trabalhos tranquilamente Ela não é indicada para uso profissional, mas para serviços leves Que não precisa de tanta demanda assim, ela vai te ajudar demais E se você estiver pensando em comprar uma motosserra a gasolina da Toyama Lembrando que o link se encontra aqui embaixo na descrição Então se caso você precisar dessa motosserra, corre aqui embaixo e dá uma clicadinha no link A segunda motosserra da nossa lista aqui é uma motosserra também da Toyama Só que ela é um modelo TCS42X16 Essa daqui possui um sabre com 16 polegadas Também é um motor 2 tempos, 1 HP E tem partida manual e rotação máxima até 12.000 RPM Combustível a gasolina Essa daqui é uma motosserra que ela veio para atender grande mercado Para as pessoas que precisam da motosserra Ela tem o uso doméstico para trabalhos ocasionais em pequenas propriedades Então se você tem uma pequena propriedade e quer trabalhar com ela Essa motosserra aqui é ideal para você Além disso, ela é fácil de operação e ela é bastante durável Então ela vai ficar com você bastante tempo Além disso, ela tem uma potência bem elevada e um design ergonômico O que vai facilitar muito aí na hora que você estiver manuseando ela Além disso, ela tem capacidade de 400 ml no seu tanque E tem sistema antivibração incorporado nela O que vai te ajudar bastante aí na hora da precisão dos cortes Então se você está precisando de uma motosserra com um bom custo-benefício Essa motosserra que é ideal para você Então se você está querendo uma motosserra para deixar aí na sua casa Para você fazer aquele servicinho de final de semana lá no seu chaco, seu sítio Cortar umas madeiras, essa motosserra que é ideal para você Lembrando que o link dela se encontra aqui na descrição também A terceira motosserra que eu vou mostrar para vocês é uma motosserra da marca Gama Essa motosserra aqui é indicada para manutenções, poda e corte de árvore Tanto de árvores de pequeno a médio porte Então se você tem aí um sítio, uma chaco, uma fazenda A motosserra Gama vai te ajudar bastante Além disso, ela é a dois tempos E se você comprar ela, vai vir junto um kit de ferramentas Para você misturar corretamente o combustível Já que ela é a dois tempos, ela vai óleo a dois tempos e gasolina junto E ela tem um sabre de 20 polegadas 50 cilindradas de motor E corrente de 38 dentes E a capacidade do seu tanque combustível é de 550 ml Então tem aí uma capacidade bem legal para você ter um rendimento no seu trabalho E se você estiver pensando em comprar essa motosserra da Gama Lembrando que o link se encontra aqui embaixo na descrição Então se caso você precisar dessa motosserra, corre aqui embaixo e dá uma clicadinha no link A quarta motosserra que eu separei para vocês na nossa lista aqui É uma motosserra gasolina da marca WONDER Modelo MGV358 Essa motosserra aqui possui o pino pega-corrente Proteção da mão esquerda e direita E trava de segurança do acelerador Além disso, ela é indicada para corte de lenha, poda, jardinagem Pequenas derrubadas de árvores Corte de pequenas árvores e galhos E é muito utilizada em chacracite, fazenda e até para limpeza de condomínios Além disso, ela tem um motor a combustão dois tempos e refrigerado a ar E ela tem potência de 1.4 HP Ela tem um sabre de 30 cm, 12 polegadas E sua tanque de gasolina tem capacidade para 350 ml de combustível Além disso, se você comprar essa motosserra da WONDER Vai vir junto a motosserra, corrente, o sabre, capa de proteção do sabre, uma chave de vela e uma lima E ela tem rotação máxima de 11.000 RPM por minuto Se você estiver pensando em comprar essa motosserra a gasolina da WONDER Lembrando que o link se encontra aqui embaixo na descrição Então se caso você precisar dessa motosserra, corre aqui embaixo e dá uma clicadinha no link Lembrando que todos os links se encontram aqui embaixo na descrição Na ordem que aparece no vídeo Agora a última motosserra que eu vou mostrar aqui para vocês É uma motosserra a gasolina da marca Makita Você já deve conhecer aí a marca Makita e outros produtos que ela tem no mercado É uma marca bem conceituada e bem aceita aí por todo mundo Eu tenho certeza que certamente você tem alguma ferramenta ou alguma coisa da marca Makita aí na sua caixinha de ferramenta Essa motosserra aqui é 1.8 HP, capacidade no tanque dela É de 300 ml, ela tem um sabre com estrela de 35 cm Passe de corrente de 1 oitavo, potência de 1.8 HP O motor dela é 2 tempos, além disso ela tem 32 cilindradas, comprimento do sabre 35 cm Ela tem segurança garantida já que ela tem freio de corrente, lubrificação automática e sistema antivibração incorporado nela Então ela vai te ajudar bastante Então se você está pensando em comprar uma motosserra a gasolina da Makita Para dar aquele talento no seu jardim ou para fazer aquelas potas ou até mesmo por hobby Lembrando que o link se encontra aqui embaixo na descrição Então se caso você precisar dessa motosserra, corre aqui embaixo e dá uma clicadinha no link E aí, curtiu o nosso review de hoje? Agora você já sabe quais são as 5 melhores motosserras do mercado para você comprar hoje Aquela motosserra boa, barata, com um bom custo-benefício aí que vai te ajudar demais Então seja aí para você ter ela para fazer aquele serviço no seu sítio, chacra, fazenda ou até mesmo aí na sua casa Eu tenho certeza que algumas dessas motosserras aqui vão te ajudar demais Se você gosta desse tipo de review, não se quer deixar aquele like marido que ajuda demais que o canal E confere sua inscrição aí embaixo Caso seja a sua primeira vez por aqui, seja bem-vindo E eu recomendo que você clique aí, se inscreve e ative o sininho de notificações Para sempre que a gente manda um review novo, você ser a primeira pessoa a ser notificado E ficar ligadinho e antenado nas melhores ferramentas do mercado para te ajudar Vou deixar mais dois vídeos de review para você no nosso canal de review E eu espero você de volta no próximo review Forte abraço e boas compras Forte abraço e boas compras